Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estou em frente ao Hotel National Inn ou National Inn, sei lá, Hotel National Inn ou Nacional Inn, National Inn né? National não é porque se fosse National, em inglês teria o T né, não o C Então é National Inn, Hotel National Inn, Hotel National Inn aqui em Campinas Então deixa eu já pedir pra vocês, se inscreve no canal aí Ative o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário E vamos que, vamos pessoal, eu estou em Campinas, eu vou pra Vinhedo Então eu preciso pegar a rodovia Anhanguera, estou do lado da rodovia Anhanguera aqui Então o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, eu tenho duas opções Eu tenho duas opções aqui, aqui de todo jeito eu vou ter que entrar aqui à direita Agora aqui eu tenho duas opções, né? Se eu, é, eu atravessar do lado, do lado dessa avenida Que a gente estava ali de frente pro National Inn E, e pegar Anhanguera ali na rotatória Ou, é, atravessar ali de frente ao hotel, é, Royal Palma, Palme Plaza Palme Plaza Royal Pessoal, ali do outro lado fica, aqui é legal essa região aqui de Campinas Aqui, nesse bairro que a gente está, você encontra tudo de ferramentas É, 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 que você precisa, né? É, e assim, nos preços mais baratos possíveis, por exemplo É, ó, Royal Palme Plaza É o, até, ali fica o shopping Olha lá, Royal Palme, Royal Palme Plaza, né? Ali, é, aquilo daqui não dá pra ver, pessoal Mas ali do outro lado tem o shopping É, ah, eu tinha que, é, entrei no lugar errado aqui Mas tudo bem Ali do outro lado fica o shopping, o Campinas Shopping Não deu pra pegar Aqui, ó, eu tenho a opção de... Ah, eu tô no semáforo Vou voltar desse lado de cá E passar pelo... Em frente ao Royal Palme Plaza Aqui, ó Então do outro lado ali fica o shopping O Campinas Shopping Aqui o Nacional Inn É... o paré é meu? É dele Então eu podia ir aí Foi isso que ele parou Esperou eu ali Agora aqui o paré é meu Se caso venha esse algum carro aqui Eu teria que parar Bom, vamos passar debaixo da avenida aqui E a gente vai entrar à direita aqui Ali em cima O hotel Royal Palme Plaza É um hotel muito chique, pessoal Teve uma vez que eu fui entrar e pegar um passageiro E... E aí do nada começou a pegar fogo no hotel Não sei se vocês acreditam E aí... Mas era numa parte aí, né Do hotel Começou a pegar fogo Só que onde eu peguei o passageiro Não era o lugar que estava tendo incêndio Mas assim, controlaram rapidinho o fogo Foi coisa que rapidinho eles consertaram E controlaram, né Ninguém saiu machucado Não, foi coisa rápida Eu consegui controlar o fogo Essa região aqui é legal Então eu estava falando que esse bairro aqui, pessoal Ele é... Ele tem... Esse bairro que a gente estava parado Ele tem... É... Como falar? É como se fosse o Braz lá em São Paulo Que é um bairro que você procura roupa barata E boa É o Braz lá em São Paulo Aqui, esse bairro aqui Eu acho que é o São Bernardo que chama esse bairro Se não estou enganado Quem é daqui de Campinas diz aí Esse bairro aqui, pessoal É onde você encontra ferramentas de trabalho Bom e barato Furadeira Roçadeira É... Martelo Kit de... De jogo de chave É... De tudo Você acha de tudo aí Tudo De tudo E é bom e barato Tá? Aí aqui tem esses complexos aqui Que é o Royal Palm Plaza Que é esse lado direito Que vocês estão vendo E aqui tem esses hotéis aqui, ó Tower Alguma coisa ali É... Tem outro hotel aqui Né? Ali... Não deu pra ler esse nome de hotel Mas é cheio de hotel aqui, ó Quantos hotéis, né? É muito... Muito hotel aqui, ó Ali é outro hotel Ali, ó Terzils O nome desse hotel Não, isso aí não é hotel Não, é... É o que isso aí? Faculdade? Ah, não É... É... Clínica de saúde Clínica de saúde E aí a gente passou em cima da rodovia Anhanguera Ali agora E vamos pegar ela aqui do lado de cá Sentido... São Paulo Nós vamos pra Vinhedo Hoje tem jogo do Palmeiras, pessoal Contra São Paulo Pela Copa do Brasil Nós vamos... Enfrentar o... São Paulo No jogo de ida Foi lá no Morumbi A gente perdeu de 1 a 0 Vamos ver se a gente consegue reverter hoje, né? Então eu vou pra casa Assistir o jogo Daqui a pouquinho Se não já tá... Se não já tá tendo o jogo, né? Não digo nada Deixa eu fazer um negócio aqui Pronto Agora a gente vai pegar a marginalzinha aqui, ó Não é rodovia É marginal Deixa eu ver que horas que vai começar o jogo hoje, pessoal Palmeiras São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São 20 horas Daqui a pouquinho Então, putz Vou perder o... O começo do jogo aí Caramba Vou perder o começo do jogo Eu nem me liguei Pensei que era as 9 da noite É as 8 Vamos ver, né? Aqui, pessoal Tem outro complexo aí Que é o... Aqui tem uns condomínios Aqui é bem legal Deixa eu vir pra cá Porque aqui a faixa aqui vai... Vai ser obrigatório pra quem entra à direita Vou ficar nessa faixa daqui Aí, ó Aqui também, ó Esse lado direito aí Que vocês estão vendo Tem o Swiss Park Que é um complexo aqui de condomínio Escritórios de empresa É... É... É um... Aqui tem muitas empresas Que o escritório tá aqui, ó Suiz Park Não sei se vocês já ouviram falar No Suiz Park aqui em... Campinas Agora vamos pegar a rodovia ali Rodovia Ayanguera Vamos lá Deixa eu colocar aqui pra sair do som do carro Ainda não começou o jogo Pessoal, tô no Prime Video aqui Ainda não começou o jogo Tá pra começar Os times já estão perfilados aqui Ó Já estão perfilados aqui Não vou ficar mostrando muito não Se não dá três autorais aí Quer dizer, tá o juiz ali, né Não vi os times aí Vamos ver Deixa eu soltar a noção do carro aqui Sem referência aos quatro títulos de Copa do Brasil Amaral Que clima pro Palmeiras tentar reverter esse 1x0 do jogo de ida Dá vontade de botar a chuteira Botar a caneleira E ir pro jogo Porque a emoção aqui é muito grande Acho que os jogadores também estão sentindo Então só posso desejar bom jogo pras duas equipes Valeu, Amaralzinho, Júnior São Paulo Tem que conseguir segurar esse 1x0 Que foi muito importante na ida Sua expectativa Ai, ai, ai Eu apertei Eu tirei do Bluetooth aqui, pessoal Sem querer Saco E aí entrou na rádio aqui Volta Voltou Aê Apertei aqui Tirei do Bluetooth E hoje aqui nós sabemos Como o Palmeiras Reage aqui Aqui no Aliás Marcando muito forte Forçando o ruído do adversário Se o São Paulo Pessoal É não Deixa eu apertar Deixa eu baixar aqui Eu quero falar um negócio pra vocês É Aqui tá falando o Amaral e o Júnior Meu Quem é palmeirense Lembra deles, né Na década de 90 Júnior era lateral esquerdo Pra mim Depois do Roberto Carlos Foi o melhor lateral esquerdo Que a gente teve no Palmeiras Depois do Roberto Carlos Roberto Carlos Pra mim foi o melhor lateral esquerdo Que eu Eu vi jogar, né Não tô falando Da década de 90 Que eu vi jogar Da década de 90 pra cá Roberto Carlos Foi o melhor lateral direito Que eu vi jogar E eu vi ele jogando No Palmeiras E vi ele jogando Na seleção brasileira O cara era Foi pentacampeão Em 2002 Ele não foi na Copa de 94 Pra mim deveria E tudo bem que ele era muito novo Na época Ele era novo Mas Na lateral esquerda Da Copa do Brasil Era o Era o Era o branco Não Era o Quem que era na lateral esquerda Da Copa do Brasil 94 Ai meu Deus do céu Agora não vou lembrar Pessoal Quem lembra aí Deixa nos comentários aí Não vou lembrar Quem que era O lateral direito Da seleção brasileira Na Copa do Brasil Na Copa do Mundo Opa Copa do Brasil Copa do Mundo De 94 Copa do Mundo De 94 Nos Estados Unidos A lateral direita Era Era o branco Era o Leonardo Depois o branco Lembra Leonardo foi expulso Contra os Estados Unidos E tal Aí depois entrou O branco No lugar dele E o branco Fez aquele golaço Lá na De falta Naquele Balasso Que ele deu Falando Leonardo Leonardo sumiu Né pessoal Por andando Leonardo É Os times estão entrando Agora Pessoal Ai pera Os times estão entrando Agora É Era o Leonardo Lateral titular Lateral direita Agora Agora Eu não estou Tentando lembrar Que era o lateral esquerdo Era o Desculpa pessoal Lateral esquerdo Era o Leonardo Era o Leonardo Lateral direito Era o Jorginho Né Lateral direito Era o Jorginho Lateral esquerdo Era o Leonardo Depois O branco Sumiu No lugar dele Porque o Leonardo Foi expulso Naquela cotovelada Que ele deu Lá no Jogador norte-americano Né No Lala Como era o nome Não lembro o nome Do jogador Era o jogador Dos Estados Unidos Né Ele deu uma cotovelada No cara O cara ficou Todo sangrando Lá O juiz expulsou ele E aí ele foi Levou suspensão Ele não pôde mais jogar Na copa Né O Brasil Estava acho que Nas Oitavas de final E ele foi suspenso Por três jogos Assim Se o Brasil fosse pra final Como o Brasil foi Ele não poderia jogar Aí É Aí entrou o branco No lugar dele É o branco Nas quartas finais Ou na semifinal Se eu não me engano Fez aquele golaço Que ele bate de falta Assim A bola vai Romário O Romário Sai assim O Romário desvia da bola Assim A bola passa bem Nas costas do Romário E E a bola vai pro gol Ali direto Né Tá tocando Hino Nacional Pessoal Tô saindo aqui Da rodovia Anhanguera Se não eu pago pedágio Ali Não compensa pagar pedágio Não compensa ir Por dentro Aqui pra Minha casa Né Então aí Então naquela época 94 Eu acho que O Roberto Carlos Tinha que ter a chance De ter ido pra copa Né Mas depois ele foi em 98 Foi em 2002 A 98 a gente perdeu Né Na final pra França Depois em 2002 Depois em 2002 A gente ganhou Na final Pra Alemanha Olha só O Brasil foi Três copas seguidas Ele foi pra 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 final Cara Três copas seguidas Ele foi Ele foi pra final Em 94 Foi campeão Foi pra final Em 98 Foi vice campeão Contra a França E foi pra final Em 2002 E foi campeão Contra a Alemanha Né Depois em 2006 A gente caiu Pra Holanda 2010 Também Não Em 2006 A gente caiu Pra Pra quem que a gente caiu Pra Holanda Não foi Pra Holanda Não Pra Holanda Não A gente caiu Pra Foi Holanda Foi Holanda Não foi Foi 2010 Que a gente perdeu Pra Holanda Teve um ano Que a gente perdeu Pra Holanda Não sei se foi 2010 Ou 2006 Acho que 2006 Não foi Pessoal Tô ruim da memória Viu Tô ruim Certas coisas Eu lembro Tem certas coisas Que não Mas depois eu puxo Na memória É Então pra mim Roberto Carlos Falando A gente tava falando Do jogador Estava dando entrevista Aí né Roberto Carlos E o Júnior E o Amaral Pra mim foram Assim Jogadores Que eu sou fã O Amaral Era raçudo O cara No meio de campo Ele era um volante No meio de campo Marcava Era raçudo Tomava bola E sai Só que ele não Ele não fazia friscura Ele não tinha Ele não tinha Friscura Ele Marcava Tomava bola E entregava Pra quem Que tinha Que entregar No caso Era o Zinho Mazinho Que jogava Do lado dele Zinho e Mazinho 94 93, 94 E ele entregava Pros caras Os caras Sabiam sair Jogando Depois Acho que ele jogou Com o Alex Também Se não me engano O Alex Também Então Amaral Amaral Pra mim Nunca vi um cara Jogar Com raça Igual ele E o Júnior Que tava dando Entrevista Antes do jogo Foi pra mim O segundo melhor Lateral esquerdo Que jogou No Palmeiras Depois dele Ele assumiu Ele assumiu No lugar Do Roberto Carlos Praticamente Ele não demorou muito Pra vir pro Palmeiras Depois que o Roberto Carlos Saiu Ele veio pro Palmeiras Não demorou muito E aí Ele assumiu A lateral esquerda Do Palmeiras E o cara Jogou muito Jogou demais Na lateral esquerda Era ele Na lateral esquerda E Arce Na lateral direita Não tinha pra ninguém Tinha pra ninguém E Teve um momento Que foi ele E Cafu Cafu na lateral direita E ele na lateral esquerda Olha só Que timaço Que o Palmeiras tinha Na década de 90 Que timaço Na época Do Roberto Carlos Também acho que O Roberto Carlos Chegou a jogar Com Cafu Também Na lateral Na lateral esquerda Era o Roberto Carlos E na lateral direita Era o Cafu Meu Olha que timaço Que o Palmeiras Teve Nas décadas de 90 Só timaço Só timaço Era uma verdadeira seleção Mas só que Naquela época Tinha outros times Que era timaço O Corinthians Tinha muitos Teve times Que era timaço O São Paulo Era timaço São Paulo De Palinha Raí Miller Miller depois jogou No Palmeiras Na década de 90 Ainda Miller Foi campeão Com o Palmeiras Quem mais Do São Paulo Cerezo Quem mais O Ronaldão Vixe Teve O Zete No gol Depois veio O Rogério Sene Mas o Zete Pra mim Era um goleiraço O Zete Meu Que goleiro Que era o Zete Pra mim Ele era melhor Que o O Rogério Sene Pra mim É que o Rogério Sene Sabia sair jogando Com os pés Batia bem na bola O Rogério Sene Ele tinha uma batida Na bola Assim Que eu nunca vi Nenhum goleiro ter Né Mas o O Zete Pra mim Foi mais Foi mais goleiro Que o Defendendo O Zete Defendia mais Que o Rogério Sene Não sei se São Paulo E aí vão concordar Mas Bom pessoal O jogo vai começar Buraqueira aqui O jogo vai começar Deixa eu ver Um minuto Minuto de silêncio Começou Não Ah A torcedora que morreu Nossa Novinha demais Por uma garrafa De vidro Que a cortou fatalmente É mais um sinal Da nossa sociedade Violenta Sem nenhuma empatia E o futebol Infelizmente Vive isso Nossa solidão É uma homenagem A torcedora Gabriela Que morreu No último jogo Contra o Flamengo O torcedor do Flamengo Jogou uma garrafa Na torcida Que ela estava E a garrafa Acabou cortando Ela no pescoço E ela foi para o hospital Mas não resistiu A menina nova Linda 23 anos Acabou falecendo Pessoal Estou chegando aqui Entrei por Valinhos Estou chegando agora Em Vinhedo Já começou o jogo Pessoal Eu vou assistir o jogo Com certeza Já estou perto De casa Aqui Não vai demorar Para eu chegar Em casa Então Não vamos ver O final Do primeiro tempo Aqui Tá É Vou 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 Não Acho que também Nem vou colocar React do jogo Aí no título Nem sei o que eu vou Colocar no título Mas Estamos começando A acompanhar Aqui o jogo Vamos ver Vamos ver Vamos ver se o Palmeiras Vai para cima Eu estava de tarde Aqui pessoal Tinha um carro Aqui Cheio de palmeirense Indo para o jogo Lá para São Paulo Aqui em Vinhedo Eu fui lá Eu fui lá no posto De gasolina Calibrar o pneu E aí Eu estava lá Calibrando Aí os caras Estavam lá dentro De uma SUV Todo mundo com a camisa Do Palmeiras Falei Epa Esses daí Estão indo assistir o jogo Hoje à noite Olha lá O Palmeiras está indo para cima Palmeiras está indo para cima Vamos verdão Vamos verdão Esse radar aqui Não está funcionando não Tem um radar aqui Que eu passei agora Não está funcionando não O Edri está jogando Porque o Arthur Não pode jogar a Copa do Brasil O Arthur já fez um jogo Pelo Bragantino Pela Copa Na Copa do Brasil Então ele não pode jogar No Palmeiras Olha o Abel aí O Abel já está nervoso ali Já foi falta Não O Richard Hills está jogando Então o O Zé Rafael ainda Não 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 está 100% né O Hendrik O Hendrik está jogando aberto Falta ali hein O juiz deu o lateral só O Flamengo O Flamengo ontem se classificou Né pessoal Ganhou de 2x0 Do Atlético-Planainse O Atlético-Planainse já é freguês Do Flamengo A gente tem A gente tem Eu estou enviando aqui pessoal Então o Zé Rafael não está jogando Então está Então está Richard Hills Acho que Gabriel Menino E Veiga né O Flamengo está indo para cima pessoal Flamengo Flamengo São Paulo está tentando marcar Mas Frição Mas não está conseguindo O Palmeiras tem jogado muito mal Esses últimos Esses últimos dias né Perdeu duas seguidas no Brasileirão Já faz tempo que não ganha Opa Não Flamengo São Paulo está marcando bem na defesa Mas o Palmeiras está indo para cima E agora Realmente a gente vai ver o jogo Que era uma entrega muito grande Dos dois times Essa é uma mudança bem Interceptível Do time do Donival Júnior Vamos ver mais aceso E o Palmeiras tem sido assim O Palmeiras está atacando Opa O Zé Rafael está jogando Então o Gabriel Menino que não está jogando Então o Richard Hills entrou no lugar do Gabriel Menino Está jogando Zé Rafael Gabriel Menino e Veiga Lateral para o Palmeiras O número cai um pouquinho Hoje ele está fazendo 199 jogos No ano Alta mais duro É o bom O Daronco Eu ia dizer Se o Daronco começar O Daronco é um bom juiz Mas ultimamente ele tem apitado assim Ele na presença Ele anda Conversa Explica E o negócio estava crescendo Então ele resolveu já Usar Deu um amarelinho ali Deu o primeiro cartão amarelo Deu o primeiro amarelo Para o São Paulo E quem recebeu foi o Alisson E esse é o melhor que vai acontecer o jogo todo Porque o encaixe é esse O Alisson de fato Jogando com o volante pela direita E aí o Gabi Neves ao volante Pela esquerda Vamos lá Um abraço de fato Ao time do Palmeiras Rafael Veiga na bola Jogou na entrada da Grandiara Lá estava Travou Travou Bom pessoal Eu vou encerrar o vídeo aqui Travou o vídeo Eu vou encerrar o nosso vídeo aqui Cheguei aqui no centro de Vinhedo Já bem perto da minha casa Eu vou encerrar o vídeo aqui Então eu vou pedir para você Se inscreva no canal Se você não está inscrito Ative o sino de notificações Deixa seu comentário Deixa o seu like Se você gostou Deixa o seu like Compartilha Assim você vai ajudar o canal A crescer Tá certo? E a gente vai evoluindo Estamos Eu dei uma olhada hoje A gente está com 3.600 E alguma coisinha Falta pouco Para a gente chegar No nosso objetivo De 4.000 Inscritos No canal Nesse mês de julho Falta pouquinho Vamos atingir esses 4.000 Ainda essa semana Esse final de semana Se Deus quiser Vamos atingir Eu não sei quando Eu vou soltar esse vídeo aqui Mas eu tenho que soltar logo Vamos ver Pessoal Então Obrigado Agradeço vocês aí Que estão se inscrevendo No canal Estão Estão Comentando Estão Estão Dando like Obrigado de coração Estou aqui no centro De Vinhedo Já perto da minha casa Eu vou encerrar o vídeo aqui Então Deus abençoe você Sua casa Sua família Dê muita saúde Proteja seu lar E Abençoe seu trabalho Também E vamos que vamos Para o próximo vídeo A gente vai se falando Tá bom? Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau Tchau